Senhor presidente, demais espectadores aqui da TV Alerj, eu queria dizer, senhor presidente, aproveitar aqui o plenário e dizer que durante o recesso que nós estivemos agora no mês de agosto, eu visitei várias unidades de saúde, que é o nosso papel. Nosso papel é esse, nosso papel é visitar unidades, visitar instituições públicas, seja na área da saúde, na educação, fiscalizar o transporte do Estado, da cidade, enfim. E eu verifiquei, senhor presidente, situações realmente de calamidade e que gostaria de citá-las porque já fiz as denúncias ao Ministério Público, que, com certeza, com a ajuda da casa e nossa, dos parlamentares, vamos tentar melhorar essas condições. Acredito que a crise econômica é uma coisa, agora, má gestão é outra totalmente diferente. Eu estive numa unidade de saúde chamada Ser Leblon, ao lado do Miguel Couto, e que hoje é gerida, quem faz a sua gestão é uma OS, é uma organização social. E os funcionários, eles não foram, não tiveram o seu piso salarial reajustado. A lei 7.267, de 2016, uma lei aprovada aqui dentro dessa casa, ela está frontalmente sendo descumprida pela organização social que está gerindo essa unidade. Visitei também, senhor presidente, o Hospital de Acari. E ali é outro tipo de OS. Ali deu até para levantar a OS. É a OS Viva Rio, onde não só a lei do piso, que é a 7.267, de 2016, mas também a lei do descanso, que é a lei 6.296, de 2012. Então, quando o senhor traz aqui o que é a privatização na área da saúde, ela é muito mais perversa. Porque esse funcionário, esses funcionários, ficam ao bel prazer de uma OS e que na realidade a responsabilidade deveria ser do gestor municipal. Porque o Hospital de Acari, tanto o Ser Leblon, são unidades municipais. Visitei o Hospital Francisco da Silva Teles, conhecido como o Hospital de Irajá. E ali, senhor presidente, dá vergonha, dá vergonha de falar como que o governo municipal trata os seus funcionários. O local de descanso, senhor presidente, é ao lado do necrotério. Profissionais de saúde descansam junto de corpos, junto de corpos mutilados, junto de mortos, com um cheiro insuportável, senhor presidente. Essas são as condições dos trabalhadores, principalmente os trabalhadores de enfermagem. Porque os profissionais médicos conseguiram um outro local, mas sobrou para os profissionais de enfermagem, que à noite têm que descer para os purões do hospital e descansar ao lado dos corpos. no posto de saúde Mário Olinto, que é uma unidade de saúde da prefeitura, mais uma vez, mais uma vez, a legislação está sendo burlada. A lei que criou as OS, e o senhor era vereador na época, foi a lei 5026 de 2009. E ali foi colocada uma emenda nessa lei informando o seguinte, que só as unidades criadas após essa lei é que poderiam ser geridas com organizações sociais. E o PS, Mário Olinto, é uma unidade antiga, onde eu já visitei várias vezes, foi feita uma reforma, mas, infelizmente, a reforma não beneficiou os trabalhadores. Os trabalhadores não dispõem de um refeitório para se alimentar. Se alimentam debaixo de um plástico estendido do lado de fora da unidade. Então, senhor presidente, é muito humilhação. e eu tenho certeza que a prefeitura, o prefeito do Rio de Janeiro, deve sentir vergonha dessa falta e desse descaso com os funcionários. Mas ainda tem coisa pior, infelizmente, tem coisa pior. Eu visitei o Hospital Salgado Filho e o Hospital Miguel Couto. Essas unidades, senhor presidente, estão em total descaso, porque não tem funcionário para tocar o serviço. Porque as unidades que são geridas pelas organizações sociais possuem funcionários. Mas as unidades antigas não têm mais concurso, as pessoas vão se aposentando e, infelizmente, a assistência prestada está inadequada. E no Hospital Miguel Couto, eu fiquei pasma, porque a lei do descanso descumprida, os profissionais estão sendo, está sendo improvisado um local junto junto com o almoxarifado. Então, eles descansam primeiro junto a caixas de seringas, caixas de soro, caixa de material diversos do hospital. As macas que foram disponibilizadas são macas do paciente. Trocaram as macas do paciente e as antigas quebradas é que foram disponibilizadas para os funcionários descansarem. Para beber água, senhor presidente, dentro desse hospital, os trabalhadores cortam os frascos vazios de soro fisiológico e improvisam, porque não é fornecido copo descartável para os trabalhadores. é humilhante, realmente humilhante, mas, além disso, o risco, o risco de contaminação. Os bebedouros dos andares, senhor presidente, não têm manutenção, os profissionais se cotizam, tiram dinheiro do próprio bolso para comprar o elemento filtrante que coloca dentro desses filtros. para tomar água potável, porque, infelizmente, o poder público, o governo municipal, não cuida da saúde de quem cuida. Mas o que é pior, senhor presidente, eu vou lhe falar. No centro cirúrgico, todas as cirurgias estão sendo ajudadas por estudantes. Quem instrumentaliza, quem instrumenta para o médico é um estudante, um estudante de instrumentação cirúrgica. Não tem funcionário dentro do centro cirúrgico, só os médicos, que, inclusive, nos relatou, que se não tiver esse estudante, porque não tem enfermeira, não tem técnico de enfermagem, o estudante de instrumentação cirúrgica, uma profissão que não é regulamentada, meu Deus do céu. um absurdo que a sociedade do Rio de Janeiro precisa tomar conhecimento do que está acontecendo dentro da maior referência da zona sul do Rio de Janeiro, que é o Hospital Miguel Couto. As cirurgias feitas pelos médicos estão sendo instrumentadas por estudante de instrumentação cirúrgica, uma profissão que não é regulamentada. Infelizmente, senhor presidente, precisamos tomar providências urgentes em relação à saúde do município do Rio de Janeiro. O prefeito, infelizmente, não dá conta da sua saúde e da saúde da população, que é uma obrigação do governo, é um direito da população, mas uma obrigação do governo municipal. Muito obrigada. Obrigada.